O Brasil é mundialmente conhecido por sua mistura de raças, costumes e culturas. Essa riqueza de influência nos transformou em um povo único e nos ensinou a respeitar e a valorizar as mais diferentes manifestações culturais. Sob nosso território, vivem até hoje 305 etnias indígenas, protegidas e preservadas em suas expressões, tradições, arte e cultura. A realização dos Jogos Mundiais Indígenas no Brasil é mais uma oportunidade de mostrar ao mundo nossa diversidade e capacidade de sediar eventos mundiais. Eu tive um sonho, uma visão, muitos anos atrás, quando eu era bem jovem na minha aldeia, e ver vários povos indígenas que até então, na época, eu não conhecia juntos. Eu pensava um dia em juntar esses povos, através da cultura. Os povos indígenas estão aqui. De alguma maneira, eles vieram, eles chegaram, como eles são. Então, o objetivo dos Jogos dos Povos Indígenas é unir essas nações indígenas. Para sediar a primeira edição de um evento tão significativo, o comitê organizador elegeu um dos principais portais da Amazônia, a cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins. O evento contará com a participação de 22 etnias brasileiras e de mais de 30 países, contabilizando um total de aproximadamente 2 mil indígenas participantes. Nesses 10 dias de programação, os participantes contarão com uma infraestrutura completamente adaptada às tradições indígenas. Se em 2014 o mundo sentiu de perto o calor dos brasileiros durante a Copa do Mundo, em 2015 vamos surpreender novamente com nossa hospitalidade, alegria e respeito à diversidade. Em outubro de 2015, Palmas será o palco desta emocionante reunião da prática desportiva com a beleza dos povos e a força de suas culturas e costumes. Mais do que um encontro de povos, a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é um reencontro com nossas próprias raízes. Em 2015, somos todos indígenas.